A abertura da primeira edição da Taça das Favelas é confirmada para 1º de agosto. Está marcada para o dia 1º de agosto a grande abertura da Taça das Favelas em sua primeira edição na capital do Nortão. O evento será iniciado às 18 horas no auditório da Unifacipe Aquarela das Artes e contará com a presença de autoridades da Central Única de Favelas. Os jogos já são iniciados no dia 2 de agosto, se estendendo até o dia 4 de agosto, onde acontece a grande final das modalidades feminino e masculino. A cerimônia de abertura irá incluir a apresentação das seleções, sorteio dos grupos e chaveamento, além de outras disposições importantes da competição. As seleções masculinas da Taça das Favelas confirmadas são Favela Jardim América, Favela Jardim Celeste, Vila América, Tarumãs, Belo Ramo, Favela Vidilina 3, Favela Violetas e também a Favela Meninos Jesus. No feminino, 4 favelas confirmaram presença nessa competição. Favela Orquídeas, Parque das Araras, Vidilina 3 e a Favela Boa Esperança. O evento Taça das Favelas em Sinop será aberto a toda a comunidade sinopense. E a Cufa convida a sociedade a marcar presença, incentivando as seleções e celebrando também o futebol local. Muito bem, está aí portanto a Taça das Favelas, um evento bastante aguardado. É dia 1º de agosto, está todo mundo convidado. A Rafaela Bonifácio acompanhando de perto, trazendo aí as notícias. E é importante que a gente fale sobre este assunto e convide a nossa comunidade. Obrigado, Reginaldo Lobo, que também é um desportista apaixonado pelo esporte. E a Taça das Favelas, ela vem para agregar, trazendo aí novas oportunidades para pessoas que moram em regiões afastadas do centro. Essa é a proposta, regiões afastadas do centro. Quando a gente fala a Taça das Favelas, é justamente isso, trazendo oportunidade para que essas crianças possam mostrar o talento. Sem dúvida alguma. Primeiro pela idade de 14 a 17 anos. Então isso é muito importante. O adolescente é o jovem que vai inserir no meio esportivo. E vai ter a sua oportunidade, tanto no masculino e também no feminino. E dizer que a Taça das Favelas, ela já revelou aí grandes jogadores. Sem dúvida. Vários jogadores. Só o Cuiabá, esporte clube, que é o time da primeira divisão de Mato Grosso, tem cinco atletas que os olheiros foram observar na Taça das Favelas o ano passado. E hoje treina no time do Cuiabá. Claro, nas categorias de base. Não estou dizendo a nível profissional, não. Nas categorias de base. Então isso é muito importante. O Cuiabá tirou proveito disso. Exatamente. Outra coisa, a gente para para analisar a primeira edição aqui em Sinop, né? Isso também revela o potencial da nossa cidade. Porque um evento dessa grandeza, a Taça das Favelas, ela vem para lugares onde tem um grande potencial. É um número considerável de atletas da idade de 14 anos acima. Então não são crianças, são adolescentes. Para que eles possam... É uma espécie de olheiros estarão na Taça das Favelas observando essa galera, Rafaela. Exatamente, Anderson. E vale ressaltar que pela primeira edição que acontece na nossa capital do Nortão, nós temos que apoiar esse tipo de evento, apoiar essa promoção ao esporte, principalmente essa vontade de oportunizar adolescentes para serem inseridos numa prática, numa modalidade esportiva que muda a vida desses jovens. Tira esses jovens, talvez, de pensamentos errados, de poderem... Tira da droga, do álcool, da criminalidade. É, no mundo do crime, exatamente. Então é muito importante nós, como sociedade, participar, incentivar esses jovens, incentivar ainda mais a promoção desse evento. Então eu convido toda a sociedade que participe não só da abertura da Taça das Favelas, mas também que participe dos jogos. Vai acontecer no mini estádio lá do bairro Menino Jesus. Então participe do dia 2 ao dia 4, vai começar a partir das 16 horas os confrontos e vai até o período da noite onde é permitido os adolescentes estarem ali com os seus responsáveis. Então é muito importante o apoio da comunidade sinopense para esse grande evento que já acontece neste final de semana. Rafaela, muitas equipes se inscreveram? Muitas equipes se inscreveram. Foram mais de 60 inscrições. Que legal. E aí a organização da Cufa de Sinop faz toda essa seleção e aí foram confirmadas cerca de favelas masculinas e também favelas femininas que irão participar dessa competição. E já no domingo nós já vamos saber qual que é a favela vencedora na modalidade masculina e também feminina. E aí